Pessoal, tudo bem? Essa aqui é a minha aluna Thaís e minha aluna Ronilda. A Ronilda já tem um tempo maior de estrada e cantando. A gente canta na igreja mesmo, então a gente já está bastante acostumado a cantar com pessoas e a Ronilda já tem uma facilidade maior para a abertura de vozes. E ela vai fazer hoje a voz mais aguda. A Thaís está começando agora, sabe? Começando a cantar agora e a gente já está inserindo ela aqui na ideia de vozes diferentes, tá bom? Então, vocês vão perceber que eu vou sempre fazer uma voz de apoio para ela. Quando ela não está, a voz de apoio não for da Ronilda, vai ser a minha, ok? A sugestão que a gente vai fazer hoje é a música, uma batida, um, nove e três da árvore, uma sugestão de duas vozes, tá? Vamos tentar? Sinto minha alma, a Deus suplica E não recebes, confiando fica em suas promessas Que estão muito ricas e infalíveis pra te valer Porque te abates, ó minha alma E te comoves, perdendo a calma Não tenhas medo, em Deus espera Porque bem cedo, Jesus virá É isso aí Bom, agora eu e a Thaís, a gente vai fazer só o refrão Pra vocês verem como a nossa voz fica A minha voz adere é a voz principal, a melodia principal, ok? Vamos lá, Thaís Por que te abates, ó minha alma E te comoves, perdendo a calma Não tenhas medo, em Deus espera Porque bem cedo, Jesus virá Vocês viram, a melodia principal é a melodia básica, ok? Agora a Ronilda vai fazer a voz mais aguda, tá? Vocês vão perceber que em alguns pedaços é a mesma voz E depois ela só abre mais no fim da frase Vamos lá Por que te abates, ó minha alma E te comoves, perdendo a calma Não tenhas medo, em Deus espera Porque bem cedo, Jesus virá É isso aí Vocês viram, bem simples de ser feito É uma sugestão pra vocês fazerem Por exemplo, tem um grupo de mulheres na igreja E tem bastante mulher Separa aquelas que tem mais facilidade pra fazer uma voz mais grossa Depois uma voz mais fina Dois grupos Já dá pra fazer a abertura de voz Fica lindo, ok? Muito obrigada você que assistiu todo o vídeo Se você gostou do vídeo, dá um like e se inscreve no canal Até mais!